Você sabe onde instalar pendentes metálicos feitos de aço ou de alumínio? Não? Vem comigo! Gente, vem cá! Os pendentes metálicos são tão lindos e diversos que acabam surgindo dúvidas de onde instalá-los. Mas calma! Eu vou te ajudar te dando dicas para a sua melhor escolha. Eles servem para os mais diversos ambientes. Como dormitórios, cozinhas, banheiros, salas, espaços comerciais ou corporativos. Ou seja, em todos os lugares. Combine com móveis feitos de madeira ou aço, escrivaninhas, cabeceiras, tampos de vidro ou bancadas rústicas de cimento ou madeira. Você pode aplicá-los tanto em paredes pintadas quanto revestidas. Mas você sabe em qual altura eles devem ficar instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros. Permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Quer ver só como eles ficam aplicados? Quando você pensa em iluminar um banheiro, o que vem à cabeça? Uma lâmpada ou, no máximo, um painel de LED, certo? E que tal usar um pouquinho mais? Neste projeto, por exemplo, foi instalado o pendente Adihara com três lâmpadas da linha Retro, dando destaque ao ambiente compacto, que se tornou amplo com o uso do espelho neoclássico na parede escura e da iluminação pontual dos spots. As três arandelas Elegance, juntamente com as fitas LED Avante, no contorno do pórtico em madeira, surpreendem e nos trazem a sensação de acabamentos desconectados, mas que estão em extrema harmonia. Vamos mudar de cômodo? Este quarto de casal une três pendentes que se destacam e criam de forma harmoniosa um ambiente aconchegante. O pendente hash ao centro da cama faz a iluminação principal, com destaque para as hastes desalinhadas, colocadas assim de forma proposital, através de suas articulações, trazendo movimento e leveza ao ambiente. O pendente Lefer, com formato fechado, faz o papel da iluminação e decoração pontual da cabeceira. Já na mesa de trabalho, destaca-se o pórtico de madeira, dividindo naturalmente os ambientes do dormitório, através de dois pendentes texas, aplicados com alturas diferentes, fazendo deste cômodo um lugar personalizado para as tarefas do dia a dia. E aí, vamos dar um pulinho na sala? Olha que sensacional o uso de soluções de luz indireta. Neste ambiente, foi utilizado fita LED avante nas laterais do forro de gesso e também nos destaques do quadro, enfatizando a parede na cor verde. Com uma proposta voltada à natureza, foram instalados três pendentes da linha Nature, com lâmpadas retrô e em alturas diferentes, perfeitos para colocar uma planta natural ou artificial, graças à sua base em vidro, possibilitando trazer a natureza para dentro da sua casa. Agora que você já tem todas essas dicas, vou deixar os links para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero ter te dado ótimas ideias para montar seu espaço. Tchau, tchau, tchau.